Olá, boa tarde. Vamos fazer aqui um teste com a nossa carga de RF aqui, tá? Tem várias versões. Essa é a versão com perfil baixo, né? Pra bastidores. E essa aqui pra uso em bancada aqui, bastidores e equipamentos de medição aí, tá? Várias versões aí. Desde 50 watts, vai ter até 500 watts agora, tá? Aqui é 250 watts, aqui é 150 pra baixo, né? Até 50 watts. Tem a versão ali de 250 watts, essa aqui de 150. Tem na versão conector, ó, UHF, tá? ON, igual tá aqui, ó. Ali a UHF só que não tá pronta ainda, mas aqui tem esse UHF, ó. Então vamos fazer um testezinho aqui, ó. Aqui você tem um equipamento aqui, né? Que chama Sightmaster, né? Ou Viltron, né? Que é a Sightmaster, que a Anritsu comprou aqui, a empresa aqui. Então você vai acertar a frequência aqui, ó. Aí você seta aqui a frequência, né, ó. É o início da varredura e o final da varredura aqui. Depois, acordo com o seu interesse aqui, tá? Aí a gente vem no marker aqui, já setei, né? Vou pôr pra rodar. Você vê que o nível aqui tá todo errado aqui, né? Vou colocar a alta escala aqui, ó. Olha os níveis medidos aqui de Return Loss aqui, ó. 0.19 a 500 MHz, 0.04, 0.02. Então, por quê? Porque o cabo está aberto aqui, tá, ó. A gente vai conectar o cabo aqui, ó. Vamos lá ver o medidor lá, entendeu? Ó, tô conectando aqui, tá? Vamos lá ver em paralelo ao medidor. Você vê que os gráficos vão melhorar lá. Opa, deixa eu ver se eu acerto com a minha mão aqui. Foi, ó, com a mão aqui, né? Olha o gráfico aqui, ó. E os níveis aqui já melhoraram coisa nenhuma. Super horríveis aqui ainda. Então, vou dar uma alta escala aqui, tá? Porque ele tá medindo os valores antigos. Escala. Ó, tá errado ainda. Então, vou fazer uma nova varredura, ó. Vou apertar aqui o Run aqui, ó, tá? Ó, ele tá varrendo novamente. Aí você vê que os níveis, ó, mandou aguardar. E já melhorou. Vamos dar uma alta escala. O gráfico voltar. É isso aí, ó. Aí tá lá as medidas, ó. Deixa eu só focar pra gente poder falar aqui. Se eu gostei de auto-foco aqui, é brincadeira, hein? E aí, ó. E aí, ó. O gráfico tá menos 19, ó. DB em 500 MHz. 28 aqui em 160. Tá dando aqui, ó. 21 e 369 MHz, tá? Nossa, tá ruim de vir aqui. 20 e 20.7 em 400 MHz em 400 MHz. E é isso aí. Equipamento robusto, né? Ideal pra esse tipo de medição. A gente pode editar aqui, ó. A gente pode editar aqui, ó. Venho no main aqui. Alt scale. Vou só me dar aqui um marker, né, ó. Aí vem aqui. Principal. Option. Vou selecionar mark I1 aqui. Mais aqui, ó. More, né? Agora ela acertou aqui a escala que eu uso. More, ó. Mark to pick. Ele vai marcar o pior caso aqui no M1, ó. 19,09. E agora eu vou marcar o melhor valor aqui, ó. Eu dou um mark to value. Aqui é o vale, que é o precipício aqui, ó. Então o M1 foi pra 32, ó. 1.7 TB de retorno no A. É isso aí, gente. Ótimo equipamento. Aí tá ideal pra medir perdas de retorno, né? Pra teste de equipamentos, teste de cabo, de rede de distribuição, tá? É isso aí. Um abraço a todos aí. Até a próxima. Se gostou, dá um like aí no nosso canal. Curta aí, tá? E acompanha. Sempre tecnologia essa parte de RF e eletrônica. E lazer também, né? Com guia de ferro. Nossos produtos. Nossas anteninhas aqui. Dual Band, tá? Nossas anteninhas pra radiodifusão aqui. E é isso aí. Um abração a todos aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Fechar aqui nas cargas aqui. Um abração aí. Tchau, tchau.